Música Pervertido, neurótico, fantástico Ele aterrorizou toda uma cidade deixando um rastro de sangue O mais famoso ladrão e assassino surge agora no maior filme do ano Ei seu Zé, acorda seu Zé Tô a fim da joia e do tutu, qualquer coisinha eu passo fogo O bandido da luz vermelha No quadrilátero do crime todo mundo é valente Ninguém perdoa quando a jogada é roubar, matar ou conquistar uma mulher O bandido da luz vermelha, totalmente rodado no bairro mais perigoso de São Paulo A boca do lixo Uma mulher espancada, um homem cortado a navalha É a boca do lixo no mais sensacional filme da temporada A boca do lixo no mais A boca do lixo no mais Estrelando, Paulo Vilaça como bandido da luz vermelha Helena Inês, Luiz Linhares, Pagano Sobrinho E Roberto Luna cantando seus grandes sucessos musicais Nunca antes de o bandido da luz vermelha Ninguém tentou levar para a tela o mundo selvagem, perigoso e feroz dos gangsters de A boca do lixo Onde, segundo ele, não existem habitantes, mas apenas sobreviventes